Olá, a presidenta Dilma Rousseff anuncia hoje novas medidas do programa Brasil Carinhoso. A repórter Carolina Monteiro está no Palácio do Planalto e tem as informações ao vivo. Bom dia, Carolina. Bom dia, Malu. O programa Brasil Carinhoso foi lançado em maio deste ano e ele busca acabar com a extrema pobreza na primeira infância. Entre as ações do programa, que faz parte do Plano Brasil Sem Miséria, está o pagamento, desde junho, de um benefício que complementa o Bolsa Família. Ele, na verdade, tem um valor, o valor que é repassado, ele é determinado de acordo com a necessidade daquela família, de modo que cada pessoa receba por mês mais de 70 reais, ou seja, tem uma renda mensal de mais de 70 reais para atender essas crianças, né? Então, justamente buscando acabar com a pobreza extrema na primeira infância. O Brasil Carinhoso também conta com a distribuição de ferro, vitamina A, medicamento para asma e vagas e creches. Agora, esperar esse anúncio que vai ser feito aqui pela presidenta Dilma Rousseff e também pela ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, que vai ampliar essas ações para justamente erradicar a pobreza, especialmente dessas crianças do Brasil. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Carolina. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto